Agosto também marca o fim dos recessos parlamentares e isso quer dizer que a CPI dos atos antidemocráticos que acontecem na Câmara Legislativa do DF também está de volta. E os nomes que devem depor nela são fortes. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. O primeiro depoimento pós-recesso acontece na quinta e vai ouvir o major da Polícia Militar do DF, Flávio Silvestre de Alencar. Ele chegou a ser preso duas vezes pela Polícia Federal no inquérito que investiga os atos golpistas. Foi Flávio quem ordenou a saída do batalhão de choque do Congresso Nacional durante a invasão, dizendo que precisava resgatar o então comandante-geral da corporação, coronel Fábio Augusto Vieira, e outros policiais feridos. Está previsto o depoimento de Anderson Torres para o dia 10 de agosto e Mauro Cid deve depor no dia 24 deste mês. Todos os depoimentos acontecem nas quintas de agosto e a previsão é de que comecem às 10 da manhã. Você pode acompanhar tudo no metropolis.com.